Música Para baixo primeiro Ué, não vai estar aqui para nada Olha que engraçado Se você não usar o item finder Você não pode pegar o item que está no chão Engraçado não, chato na verdade Ah, tem aquele mano lá em cima Ah, essa pokebola aqui só surfando Não, mas eu não quero escapar da batalha com o mano lá não Vamos voltar lá Ambrian, a gente não vai lutar com você? Porque hoje foi isso que a gente lutou com você A gente demorou 20 minutos para te derrotar Ah, ele não luta Ó, veio o plume Você dá para lutar, você não vai ser tão chato não, né? Ih, ela é poison também, né? Não vou fazer nada Vamos Vamos de crunch então, né? Nossa, que dano, hein Arbok, nossa senhora Cuidado para não matar ela com um golpe só, hein? Você sabe que o cálculo de dano do pokémon tem uma variável no final Que ele multiplica por um número de 1 a 9 1 a 9, acho que é 1 a 9 1 a 9 é 1 a 7, alguma coisa assim E que é aleatório esse número Então toda vez que você usa um golpe, você pode usar um golpe e ser 3 Aí você pode usar de novo e ser 5 E aí ele dá mais dano Mesmo golpe no mesmo pokémon Sem mudar stats de ataque, defesa Nada Aí vê, vê Item que você está usando Tipo, stab Super efetivo Sem mudar nada disso Um buff qualquer de X defesa, X ataque Independente de tudo isso Tudo continuar igual Cetra e Sparibus Tudo continuar igual Vai ser... O dano pode ser diferente Muck Eu nem sei o que fazer com esse muck aqui O que um crush vai fazer? Nada, né? Óbvio É... Sei lá Eu não tenho o golpe terra, né? Eu não tenho o golpe psíquico Vamos na violência mesmo, então É, na violência mais ou menos, né? Porque ele está um level na nossa frente, né? A gente já está na amarela Violência é esse aqui Violência foi esse golpe Que é esse dano que a gente tomou dele Isso sim que foi violência Cara, se a gente perder O Balrog Eu vou te chutar Eu vou te chutar Então, não sei não, hein? Puta que pariu Cacete Essa luta aqui Não vai ser fácil não, hein? O Balrog Acho que é o único Que consegue bater nele Forte Mas é também o que mais apanha dele É, não pode ficar errando Não pode ficar errando Olha lá A gente não pode ficar errando o golpe, hein? Deixa eu parar só 50 Não vai Se ele continuar usando Mais uma modivama, ele mata E ainda está diminuindo Nossa accuracy E ele ainda está usando Minimize Ou seja Mas a gente vai tomar pouco dano Ah, é A gente não consegue fazer nada Não pode deixar ele Poison E... Olha o tanto de dano Que esse bicho está dando Meu, olha isso Esse monkey vai acabar com a gente Esse monkey vai acabar com o meu time Slug 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 Se ele usar slug Beleza Paralisar Meleca Boa Boa, 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 boa Mas tem que acertar, Najas Boa Boa, boa, boa Aí não, aí não Aí não Uma de bombe não Uma de bombe não Slug Slug Segue no slug Boa É mais um crunch, Najas Olha, olha Olha, a gente não tem mais crunch, né Acertar esse S Ah, não, não, não Tem que curar ela Porque se ele usar uma Esse é o fã do Randonos Lock Esse bicho aí deve ter um IV fudido Ele deve tacipar com algum item que aumenta dano Vamos lá Só tem que acertar Eu acho que ainda se a gente acertar o S A gente não mata Vamos ver Sabia Acertar mais uns dois Esse aqui Acho que eu vou aproveitar O que eu vou fazer Recuperar o crunch, hein Boa E voltar a atacar com o crunch Boa Chupa, Mark Otário Vai pro inferno, Rosélia Depois da luta que eu tive Você quer vir trocar comigo Vem Quer vir trocar, vem tranquilo Vem tranquilo Não vem afobado, não Senão, isso é o que acontece Depois dessa trocação intensa Que eu tive com o Mucky Você quer vir Trocar comigo De Rosélia Ah, você pode abrir a cadeira Corrida Corrida Bom, pode ser no lugar de screech Nem usa isso aqui Não, acho que eu vou usar a stockpile também Mas Ah, ela quer perder outro golpe Ah, achei que eu tinha Perder Swallow Ah, é um combinho Hoje o stockpile Aumenta sua defesa Especial defesa E ainda te cura Eu não acho que eu vou usar isso aqui também E o Glare tá me ajudando pra caramba E o SD é meu único golpe Stab Mas aqui não faz porra nenhuma Não uso também Só uso ele quando tá acabando o crunch Olha, é um combo Tem mais, tem mais Hum Pelo quanto que eu vou ter Três turnos Pra 4 Swipes 18, 80 Vai até 5 Tira o Scareface Não que eu vou usar 4 Swipes também Mas Bruno BRFL Muito obrigado pelo follow Bem-vindo ao Braptor Gaming Ixi, tem mais luta aqui na frente É uma rota longa essa daqui Com bastante treinador Ai, Ambrião Ninguém quer lutar com você agora E é uma batalha dupla Eu não vou do jeito que eu tô Senão eu vou soltar Najas E Aragog Eu vou assim Que aí eu vou na violência Bora Vem Vem, mas vem tranquilo Dois Rangers Três Pokémon Primeira dupla Leiron E Azuril A gente vai de Najas e Balrog Um Arbok e um Hitron Legal Você Usa um Crunch No Azuril E você vai dar um Fire Fang No Leiron Confesso que eu tava esperando um pouquinho mais de dano Aí Leiron Tipo Steel Na minha cabeça Isso aí ia dar Super efetivo Mas eu estava enganado Eu estava enganado Porque o Leiron Também é Rock Esse Crunch aí bateu bem No Azuril Você continua Agora Pra bater no Leiron Pra bater no Leiron Eu vou te Acho que até dá pra continuar lutando com o Hitron Mas eu não vou ficar perdendo tempo não Vou meter um Vital Troll na cara dele A gente vai pra violência mesmo E é isso aí Bom, Azuril foi pro saco Nossa, gritou ainda Quando você não precisa gritar Grita, né? Quando você precisa de um crítico Igual aquela luta contra o Monkey Não vem nenhum Falando em crítico quando não precisa Eu não acredito A gente passou a última Quanto tempo de estreia? A gente tá? Uma hora e meia A última uma hora e meia Treinando o Arbok Pra acontecer isso aí Ai, como eu amo o Nuzloc, né? Como eu amo o Nuzloc Nem sei Esse bicho é resistente a quase tudo Ah, não tem Maga Drain Que beleza Que legal Meu, acaba com esse Leiron aí Pelo amor de Deus Chega Chega desse bicho Eu devia ter usado O Poison Powder nele, né? É, putz Você não vai conseguir fazer nada, né? Sai fora Calma Vital Troll no Leiron É isso aí Nossa, mais um crítico Bom, não vai fazer nada, né? Ah Não vai fazer nada Mas vai pegar um Flint Aí se o Wind Pega nos dois Pega Bom, eu podia ter diminuído o suficiente Pro Troll que ataca Primeiro, né? Ih, matou Snow, hein? Cara, a gente sobreviveu Naquela luta Tensíssima Com o Monkey Sem perder ninguém Pra vir esse Leiron Do inferno E matar dois Pokémon Nossa Eu vou começar A olhar aqui Quem que eu vou pegar, né? Leaky Leaky E Macargo Eu vou falar sério Acaba Eu só quero que essa rota acabe Não é outra rota não, né? É a mesma Não posso capturar ninguém aqui Duas baixas Duas baixas, galera Olha, adoraria capturar você, viu? Você vai Pra te colocar no lugar Danajas Mas Felizmente O que você vai fazer? Você vai lutar, moço? Eu não tô bom, hein? Começa a rota gigante, cara Começa a rota gigante, cara Espera Meu Mega Drain ali A gente tá muito perto da... Da cidade Eu quero ir no centro Pokémon Antes de... Aí eu volto pra... Pra lutar com esses treinadores Ai Ai Pessoal, aqui É, peraí Deixa eu pegar aquele Pidioto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, com 4, 16 Ué, minha conta tá do errado, então, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ah, não são 4 São 5 Caramba Licklink foi o primeiro Pokémon que a gente capturou Ele vai e volta do Box o tempo inteiro Porque os outros morrem A gente tem que... Ele Não sei se é melhor Ele é um macargo, hein? O que ele tem de golpe? Nada Nossa, nada mesmo Isso aqui também tem nada Vamos com você, vai A gente tem aqui pra dar pra eles Licklick eu sempre deixo com leftovers A gente tem um fireplate aqui Special moves, foi uma boa É, mas não vou usar não, vou fechar aqui Vamos mexer aqui né É, você Você morreu Também morreu A Licklick, eita A Licklick volta pro nosso time A Licklick